Boa tarde, gente. Vamos lanchar arroz doce com açúcar e canela. Uma delícia. Eu vou comer junto com esse salgado. Maratinhos. Sabor, cebola, cebola e salsa. Vou voltar a fazer exercícios também. Tem um tempo que eu parei, né? Que é bom agistar o corpo, né? Boa tarde. Tchau. Se inscreve no canal. Primeiramente, buscar a Deus e estar sempre em oração. Porque só Ele pode alegrar nosso coração. Que Deus abençoe a cada um. E eu agradeço pelos 210 que se inscreveram no meu canal. No canal de YouTube. Vamos ao invitar, né? Tchau.